Asmo! Asmo! Asmo da Izito, nosso irmãozinho Lá da Cringa Ele não vai ter como responder Vargoth Eu vou ficar com Vargoth Vamos ver quem escreveu Quem for O que talvez você esteja pegando ali dentro da parada do caçador que você ficou na dúvida É assim, se você ver o Highlander, você não imagina nada fora da curva Você vê um midi, você já começa a ver certos problemas de design dentro da classe Daí, além de tudo isso, desse ponto Mesmo depois da rotação Da nova expansão O deck atualmente que mais está sendo utilizado, mais jogado e tudo mais É o... Ainda é o... O Highlander Tá com 60% mais ou menos de winrate E tem uma... Tem bastante gente jogando Mas na sequência dele É ainda o McHunter Bomb Hunter, como você preferir chamar Esse deck não teve nenhuma alteração Não tem nenhuma carta nova E a winrate dele é de 0,4% a menos do que o do Highlander E esse é o problema dele Esse é o problema que você encontra nele basicamente Não copia, não copia Não... Então é por isso Esse é o problema É igual a mesma métrica que a gente leva em consideração na época que baniram Baku, Gain Né, que passaram... Não é baniram, né Mas passaram pra lá Por quê? Odd Water, Odd Pala Dentre outros decks que estavam sendo muito repetitivos sem mudança no meta É isso Que é isso Rodrigue, batemos 200, mas tomamos gankzada monstra hoje, cara Tomamos o gank do Tesday, tomamos o gank do Nivarkão Hoje... Hoje só a galera dando aquele suporte maravilhoso, velho O pior é que eu tenho 0 valor desses aqui, velho Eu só desenvolvi pra ganhar tempo mesmo Forçar ele a ter que gastar recurso e remover coisas Cara, tô vendo a live desse teu oponente, tô ligado? É Osmodai Ele é nosso brother, pô Eu tenho ele adicionado, velho Ele é muito gente boa, cara Ele é muito gente boa Já troquei uma ideia com ele Até off-extreme O cara é muito gente boa, velho Ahn, dá pra jogar esse deck sem a Katrina? Hmm... Pra esse deck aqui não, velho Sendo bem sincero, velho Katrina eu acho que bem relevante aqui Não adianta fazer nada aqui, né? Só aceitar que isso aqui vai morrer Tá bom Tá bom Tá bom Ele ia morrer, ele foi Ganhou um tempo maneiro Esse cara tá em live? Deve tá Eu imagino que ele esteja Eu não tô com nada aberto dele aqui, mas... Eu sigo a stream dele, mas deve tá Volto mesmo esse horário, ele tá online, velho Ele vai até o quê? Umas quatro da manhã, pra mais E o que acontece quando você completa a missão? Ah, você tem três de cura ao invés de dois E você ainda cura três do teu lacaio e dá mais três, três Então, sei lá, um cinco, cinco Que tivesse tomado qualquer dano, não importa o dano Qualquer dano que ele tivesse tomado Indiferente, vai Vamos chutar, foda-se, qualquer dano Qualquer dano que ele tivesse tomado, por exemplo A gente leva em consideração daí que Ao invés de ter Só esse dano, vamos pôr, vai Um cinco, cinco, e ele tomou dois de dano Ele vai voltar a ser um cinco, cinco Mas ele vai ganhar mais três, três Então ele vai a full life E vai se tornar um... Oito, oito Representa o Brasil? Não, pra jogar normal, velho Não sabia que tu tava streamando essa hora Como tu tá, lindão? Eu tô bem arte Tu não precisa fazer, mas pô, sempre streamo de noite, caralho Talizinho, obrigado pelo follow Omak, obrigado pelo follow também O restante eu acho que eu te agradeço Se eu não agradeci você pelo follow Só me avisa Me cobrando pela night, você não me agradeceu Eu agradeço 3k na live dele, mas ele é grande, pô Ele não é um Tyges Um... Vai Tem mais que é grande Um Tyges Um Creeparium Mas no restante da média da galera Ele tá tudo na mesma média Alguns bem maior que os outros, velho Ah, que tá com cara de três horas da manhã, faz sentido art Barista sem vergonha Que sem vergonha essa barista, bro Clã, o quão arriscado vai ser King Faores na volta? Pô, eu tô preocupado com King Faores porque eu tenho essas cartas menor, velho Pô, os custo dois pra voltar de Resurrect é uma merda, velho Na humilde mesmo Toma um custo nove, show Os custo cinco Tem a tendência de serem bons Ah, ok, tem um custo cinco que dá medo, mas... Não sei, eu não vou fazer, né? Não vou dar moeda aqui em Faores, não adianta, né? Olha aí como são o meta Ah, muito cedo, cara Muito cedo pro meta estar estável e coisas do tipo Nossa, ele usou cedo, né? Trolou Trolou Muito Nossa, trolou muito Cabal, brother Aí deu aquela trollada violenta ai deu uma trolada violenta ai você da king power saindo de um ser para de gorar bro isso é um problemão tenta ganhar um pouco de tempo acho que o mais sensato é curar 6 vou tomar uma porrada alta mas acho que curar 6 aqui é o mais relevante penso que eu tome 8 e ainda tenho como limpar jogada tenho como fazer alguma coisa custando qualquer forma de matar isso aqui ou silenciar até reno mesmo é um problema se ele fizer reno mata 8 na cara mas querendo ou não a gente ainda fica num plot de 16 podendo limpar o board vai estar maior, vale a pena esse foras vai ser foda não sei nem se eu vou jogar ele nos próximos turnos com certeza tenho que tentar jogar ele antes de fazer as duas mas uma delas pode acontecer antes ouch não sei não sei não sei não sei não sei não sei ouch se vier custo 8 invocando 2 custo 6 eu to foda bem foda isso é negativo não sei o que que a gente tem tanto de na pool de resurrect não tem a 2 aquela custo 2 lá que já foi vargoth vargoth vargoth, ziliax que mais que a gente morreu? vargoth com certeza ziliax não morreu mais nada né foi literalmente vargoth, ziliax que morreu até agora vargoth com certeza ziliax com certeza eu não lembro de ter usado mais nada nada talvez esse seja o mega turno de fazer katrina hero power na volta eu consigo fazer isso daí vai voltar ziliax katrina vargoth vargoth recasta eu vou conseguir um pouco de cura é isso e ele vai querer resolver o efeito da katrina geral aqui é isso katrinona vargoth tá ótimo não vai usar o rei no momento certo eu ainda tenho uma custo 2 eu não quero que nada de custo 2 venha pra minha pool de resurrect então eu prefiro castar isso no momento de valor aonde ele vai ter que tentar responder ao máximo eu possa voltar de king faoris e daí a segunda dessa a gente aceita que vai ser mais maleável mas king faoris é só se eu tivesse um outro tipo de matchup, tá ligado? pra uma matchup onde eu precisasse ir pra pressionar e não me importasse tanto com o que vai ser ressuscitado contra mago infelizmente a gente não pode fazer isso porque do nada o board dele sumona 18 bichos gigantes eu usei a infiltradora eu usei a infiltradora mas ela não morreu do meu lado é isso que você tem que pensar eu posso ter usado a infiltradora mas ele deu cabal então como ela não morreu do meu lado ela não volta né não adianta só jogar no board ela teria que morrer do meu lado como morreu do lado dele automaticamente wind fur ele é agressivo? ele é agressivo? ele é agressivo? ele é agressivo? Fui preocupado que ele tenha como passar por aqui, velho Vai, Zilex, de volta, por favor Bom, vamos deixar tudo morrer e vamos ver o que vai virar agora, claro Agora virou baralheira E como morreu o Zilex, pode voltar 2 Zilex, então... Torcer pra esse Vargoth ficar na mesa Tá ligado? Esse Vargoth ficar na mesa e show Ah, eu acho que dá pra jogar sério, só que eu não achei ele mais consistente A ponto de você falar, nossa, com certeza, lenda e... Uau, essas paradas, eu acho que realmente, eu acho que não Eu acho forte Claro, eu não posso deixar isso aqui, eu tenho que limpar Por mais que eu tivesse, tipo, o Triple Resurrect, mais uma sequência de Resurrect Go Eu não tiro isso Fico muito atrás no jogo E Calicus é sempre um pé nos ovo, velho Eu sei que ele tem coisa pior que pode acabar me prejudicando Mas, na pior das hipóteses, eu tenho essa back no turno seguinte Eu ainda tô preocupado com um possível Pyro Blast Mas eu não vou deixar Calix, eu não gosto de deixar Calix Calix pra mim é tipo Serra, cara Aquele bicho que parece ser inofensivo e do nada ele te snowbola muito valor, velho O deck dele é o mais OP da expansão? Não Em inquisito de consistência, a guerreira é mais consistente, velho Mas o deck dele é forte Pyro? Caralho, ele tem bastante dano então Fodeu Caralho, quer ganhar na pressão do jogo, velho Tá, eu preciso rairolar aqui, senão fudeu Se não vier um Zilex, eu vou tá em maus lençóis porque ele tá setando aí um Pyro Blast já For sure Menos mal Ah, tanto faz aqui, né? Bater no... no reno Vargothão da massa Nice! 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 Foi incrível, cara Ele me deu o 2,14 Zilex e o Vargoth O Vargoth me deu uma Katrina e outro Zilex, cara Por mais que o Zilex seja bem counterável por uma segunda Blizzard E acabe mal tendo efeito se ele pingar, né? Ping Blizzard e tal Ainda assim ele tem o 2,14 pra passar Os Vargoth vai tá ali enchendo o saco Bicho muito grande eu ainda tenho Death Ok Toma o 8 de dano se ele der Blizzard agora Ele tá tentando aumentar pull do que vai ser ressuscitado Só queria falar que chegou minhas crianças Vamos matar aqui pra garantir o rolê Vamos garantir mais uma curinha, clã? Só pra ficar na base, show aqui Dá mais 3-3 só pra ficar no flow caso ele queira fazer trade E torcer pra esse daqui pegar lá, velho Tipo, no Zilex Mas obviamente tinha maior chance de pegar em mim mesmo Full vida! Mais um Zilex Ele tá fofocando a tela, mas pô É que ele tá numa situação onde do nada eu começo a esnobolar valor Ele tem que resolver a 6-8, os Vargoth é um saco Ele tem Zilex pra passar e eu voltei a full vida Se ele tiver qualquer margem de Pyro Blast Se ele tiver qualquer margem de Pyro Blast eu tenho vantagem A Katrina vai ficar... Falei foda-se Ah, eu tenho medo dessa carta porque ela só me fode, bro Ok, perder uma Voodoo Dó Isso pode ir em qualquer bicho Muito bom Pegou um Vargoth pra ele Meio meia pra mim Dependendo da carta que ele tiver Aturdir Na Katrina foi doido Queria dar esse malvão na cara, mas tudo bem Enxame Tem 3 Ganhou uma spell Conjure Podia ter sido meus bichos, ia ser engraçado Bom, ele consegue fazer full clear e sobra bicho ainda Bom, pro que ele queria serviu, que era mais limpar a mesa, tá ligado? Ok Eu ainda vou preferir, acho que ir pela Katrina Ao invés de fazer aqui Mas seja um custo 3 e um custo 9 Apesar que é bom, né? Um custo 3 e um custo 9, vai Já protelei demais Já tem muita coisa pra ressuscitar Vamos deixar ele lidar com isso daí, vai Não, mas não foi tão... tipo Limpou alguma coisa, criou outra Mas não foi nem insano pra ele Nem negativo Foi um meio termo Pra mim isso é um meio termo Matou alguma coisa, ajudou em outra Agora Foi bem... Bem, bem variante 5-8 é chato dele resolver, o 5-5 é mais maleável Minha preocupação de fazer o Faoris agora É que tipo, como ele pode ressuscitar daqui, né? Ou tipo, que nem 5-5, 3-3, é bem melhor Tipo, 2-14 que ressuscite os outros bichos, né? Mas... acho que era... se não fosse esse momento do Faoris Ele provavelmente ia desenvolver campo, ia ter que dar plague Fudeu Se vier um Lacaio muito grande, a gente tem como fazer palavra Hum... ok, eu consigo matar ele Cogitando que não venha um Counterspell Ok, full board clear Mas tá ok, eu consigo matar ali Consigo matar o Antônidas e... gerou uma Fireball só, então Vamos fazer nele Ficar com 6-4, né? Melhor do que deixar pingar ele pra pool direto Ok Temo Katrina, temo aqui, temo plague ainda Ele vai querer comprar carta? Mas não vai aumentar a fadiga dele muito? Tá, a gente já viu Alex de... Eu não lembro as cartas que ele usou no começo Ele ganhou duas cartas só? Melhor eu tomar cuidado anyway, né? Pode ter gigante, pode ter as paradas Vamos fazer só o básico aqui, clã Katrina la muerte Esse garotão troca aqui Esse garotão troca aqui Eu dou healing aqui, ele fica maior O que mais? Katrina la muerte Vargofão Não é incrível, mas é meio chato dependendo da situação na cabeça dele Eu só não sei as cartas que ele trouxe Vamos ver o que que ele vai ter tanto aqui Eu não lembro as cartas que ele usou no começo do jogo Não precisam me falar, tá, clã? Não precisa... Não precisamos desse tipo de coisa pra jogar Na verdade, isso daqui volta com o Reborn, né? Eu esqueci, velho Unidade Precisão Shubringa Jesus Isso é chato Isso é chato E tem um problema... Bom, eu sacrifico o meu Vargof, na real, né? Eu ia falar que tem um problema que é o Vargof, mas... Ele não precisa ser um problema Bom, ele vai matar o Vargof, né? Sério, ele resolveu o Vargof e me dá um... Um auxílio bem grande, né? Ele preferiu não usar o Conjurer Ah não, esse já era só um Conjurer, ele já tinha usado outro, é verdade Um auxílio bem grande Nossa, Catrina na Catrina, velho. Uau. Esse aí é gol. Será que ele tava com o Zephyr no começo da mão, velho? Se ele tiver com o Zephyrus, ele pode pegar e fazer Zephyrus e pegar de novo a Kabal e roubar isso. Isso é ruim. Porque alguma coisa minha vai morrer no processo. HPOP. Então, esse Hero Power é bem forte, velho. Ele realmente é bem forte. Depois de completado, cara, o fato de ele curar e dar mais 3-3 é, tipo, muito relevante, velho. Tipo, só ele dar 3-3 é forte. Daí, curando, é muito mais potencial. Ah, ele tinha a Barista. É verdade. Tá. Ele tem mais uma carta, né, da mão inicial dele. Ou eu tô errado, claro. Fiquei na dúvida agora. Bom. As Catrina vão ser as Catrinadoras. Isso daqui vai ter que bater aqui, obviamente. Isso eu vou fazer aqui. Vou curar aqui. Clã, eu não vou mais desenvolver nada. Eu vou só esperar aqui, porque isso daqui vai me gerar 2 recursos, velho. E ele tá começando a ficar sem carta. Se ele me tirar o Mecha Catum, aí eu dou os parabéns, velho. Nice. O que ele usou que não é da classe dele? Acabou. Ele não casta a Box of Yogg-Saron, velho. Debe. Uma honra jogar contra o Asmo, cara. Jogador incrível. Um... So... A respeito. Tchau, tchau.